A Meditor vai instalar uma nova fábrica aqui no Brasil, precisamente no município de Rosena, no interior de São Paulo, nas margens da rodovia Dutra, próxima a Resende ali, está um pouquinho depois da Aparecida, e olha, vai ter novidade no portfólio deles, não é verdade? A novidade não é aqui, não é o gato, tá? A novidade é que é o seguinte, é uma fábrica com tecnologia 4.0, para produzir novos itens de um portfólio que é bastante extenso. E que ainda não tem necessariamente aqui no Brasil, ou seja, vai em eixos elétricos, que é legal, falaram em possibilidade de eixo dianteiro, eixo para veículos fora de estrada, ou seja, produtos que eles hoje não têm aqui na produção de Osasco. O portfólio deles, dos Estados Unidos, é muito amplo, tá? E o Brasil, essa nova fábrica, a fidelidade dela é atender uma necessidade de expansão natural do mercado, geração de produtos atuais, certo? E também, quer dizer, ampliar o portfólio com base na origem do que existe lá na matriz dos Estados Unidos. É muita coisa. Entre as novidades, embora não se imagine nos próximos 10 anos, pelo menos, um volume significativo, ou seja, entre as novidades pode estar também o eixo elétrico mostrado na última FENATRAN. Mas o mercado, esse mercado de eixo elétrico é ainda uma coisa... O que, na verdade, a Mérito deixou bastante claro é que eles estão investindo nessa nova fábrica para se preparar para as novas demandas, para a mobilidade do futuro. Ou seja, o que é demanda no Brasil que hoje eles não atendem com a produção de Osasco? Então, isso pode vir. As opções incluem eixo dianteiro, que eles dão um sorrisinho quando você pergunta diretamente, mas, quer dizer, não respondem, mas está sim. Está no radar. Isso eles confirmam que está no radar, está sob avaliação. Eixos especiais para veículos fora de estrada, com tração especial. Entendi, aplicações específicas. E, inclusive, dão só para caminhões e ônibus, também para máquinas e equipamentos. E falando em algumas características da fábrica, eles estimam uma capacidade de produção de 2 mil eixos inicialmente, mas que lá pode chegar a 8 mil eixos por mês na fábrica. Aí, deixa eu explicar uma coisinha. Eu conversei um pouquinho com o Alexandre, que é o diretor de industrial, e ele explicou, olha, você pode dizer assim, a grosso modo, que esse número pode passar de 2 mil para 8 mil, mas não é um número significativo, importante ou preciso para você falar em capacidade instalada. Porque são produtos de característica diferente. Vai produzir também componentes, vai produzir produtos que não vão sair da fábrica como um produto final, com acabamento final. Então, fica difícil você dizer. Não são só 2 mil e tantos eixos ou 5 mil eixos. Tem muito componente. Vai ter carcaça, vai ter isso, vai ter aquilo. Rolamentos. Vai ter um monte de coisa que vai ter ali dentro. que é um número só para fazer um efeito, para atender algumas mentes mais curiosas que ficaram na coletiva, ficaram perguntando e batalhando em cima desse item. Mas, segundo a própria Méritor falou, não é algo tão importante assim. É uma fábrica que deve empregar de 200 a 250 colaboradores. Na verdade, ou seja, a maioria ali da região mesmo de Roseira. Eles querem dar essa prioridade. O colarinho azul, que é o pessoal, o chão de fábrica, vem todo dali. Eles têm um convênio, estão finalizando um convênio com a prefeitura da cidade para dar treinamento e aproveitar a mão de obra local. E eles vão fazer o anúncio da Pedra Fundamental no dia 21 de março, que coincide com o aniversário da cidade. O pessoal mais administrativo, mais categorizado de nível técnico, pode vir de fora. Pode vir de São Paulo, pode vir de Resende. Vai ficar se fazendo essa movimentação pingue-pongue de um lado para o outro por um tempo. E depois eles se assentam. Agora, tudo isso, com um investimento próprio, capital próprio, de 200 milhões de reais. 200 milhões de reais chama a atenção, porque não tem um real, não tem um centavo vindo de fundos de investimento, de bancos públicos. E nem do governo do estado. E nem da prefeitura. A prefeitura está dando outro nível de incentivo. Isenção, prazo de carência por uma série de coisas, o terreno, mas a questão não tem nada de... Incentivos. Desenvolve de São Paulo, né? O que eu dizia, a participação do Desenvolve de São Paulo nisso foi justamente a indicação do local. Enfim, esse tipo de trabalho, né? Eles têm direcionado algumas indústrias para esse eixo ali na Dutra mesmo. Então, Roseira acabou sendo uma coisa que faz sentido para a Meliton, sobretudo pela proximidade com a fábrica da Volkswagen Caminhões e Ônibus, até pensando na questão do eixo elétrico. A logística é ótima, porque está perto do Rio, está perto de São Paulo, está perto de Minas Gerais e está perto dos portos. Tem vazão para os portos. Porto do Rio de Janeiro e Porto de Santos. Então, até aí a coisa é bastante simples. Agora, é importante dizer que, em princípio, a fábrica está pensada por uma produção exclusivamente local. Então, quando eles falam que vai vir aí uma criação do portfólio, você já pode imaginar uma renovação do portfólio das montadoras. Novas gerações de produtos, com tecnologias mais novas, mais recentes. Ou seja, dos clientes deles, são todas as montadoras de caminhões que vocês conhecem, menos a Scania. Exatamente. E o resto, todo mundo sem exceção. caminhão e ônibus. E eles estão pensando também numa outra linha de exploração também em nicho, que é o seguinte. Existe um segmento sendo explorado ainda, bem inicialmente no Brasil, que é fazer retrofit de ônibus antigo para transformar em ônibus elétrico. E aí, nesse sentido, a Meritor quer fornecer o eixo dela. Tá certo? Falta ainda algumas coisas de custo do produto para fechar a conta, por exemplo, com a Eletra. Tá certo? Que aí faria um pacote bem redondinho. Ou seja, para um veículo que ele estaria chegando numa final de vida útil, principalmente por causa de questão contratual com as prefeituras, né? De idade máxima de, às vezes, sete anos, oito anos, dependendo do município. Ele ganharia uma sobrevida com esse retrofit. É outro ônibus. É outro ônibus. Tá certo? E... E vamos provocar. Será que isso também permitiria, de repente, uma reencarroçagem? Olha, durante muito tempo, há muito tempo atrás, reencarroçar ônibus era permitido. Depois foi proibido porque era só uma máscara, você tirava a carroceria velha, botava nova, mas não mexia nada embaixo. Agora, com isso, você pode abrir uma nova, um novo nicho, interessando e envolvendo todas as partes relacionadas a essa produção. Se isso vai acontecer, a gente não sabe, não tem como saber, mas certamente é objeto de estudo. Se vai virar, são outros clientes, mas é objeto de estudo, sim. Isso está no radar de muita gente. Tem gente aí que vai propor o seguinte, só vai poder fazer o reencarroçamento, a troca da caboçaria usada por uma outra, se houver o retrofit para transformar em elétrico, porque sai muito mais barato do que comprar um ônibus inteiro novo. E o pacotinho da Eletra, vocês podem investigar ou a gente pode mostrar em uma outra situação, é bastante ajustadinho, bem resolvido. Só que isso só serve, tá, essa coisa só serve para quem tem a opção de motor central. Não dá para aquela opção de carro, de veículo elétrico com motorzinho na roda. Tá, ali não, aí não, aí é outra tecnologia que não vai funcionar, nesse caso. Ok, mantamos o assunto por aqui, tudo certo? Tem mais alguma coisa para falar, senão a gente encerra o vídeo agora. Vamos deixar para o próximo vídeo, então, que ele tiver para falar. Valeu, se inscreve no canal, marque o sino para receber as atualizações. E continue acompanhando a gente, tá? Compartilha no WhatsApp, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, onde você quiser e puder. Falou, um abraço, tchau. Falou, um abraço, tchau. Falou, um abraço.